Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Se em teus olhos eu não olhar, se minha boca se calar, eu não anunciar os seus preceitos. Se minha vida não mudar, nada vai valer o teu espírito soprar. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas e fala ao meu coração. Você quer profundidade com Deus? Você quer ter profundidade com o Espírito Santo? Então entenda uma coisa, é necessário mergulhar. Se você ficar na margem, se você ficar na margem da fé, você nunca vai viver coisas profundas com Deus. Mas se você mergulhar em Deus, você vai viver grandes coisas. Mas o que seria mergulhar, Tony? É fazer mais práticas espirituais. Tirar um tempo precioso para estar com Deus, para estudar a Palavra de Deus, para orar mais, orar também com a Palavra, para fazer uma novena. É necessário que você mergulhe em Deus. Mergulhe na espiritualidade. Mergulhe na sua fé. Senão você vai ficar no raso, nas margens. E quem fica na margem, nunca experimenta o que está lá no fundo. A Palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo sabe o que está no coração de Deus. O Espírito Santo sabe o que está no coração do Pai. Então eu sempre digo, o segredo é mergulhar na intimidade com o Espírito Santo. E aí você precisa entender o Espírito Santo, você precisa estudar a Palavra de Deus, onde fala do Espírito. Uma dica que eu sempre dou para quem quer ser mais de Deus, para quem quer mergulhar em Deus, é estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Onde nós percebemos como aqueles homens que eram normais, se tornaram homens extraordinários. Homens espirituais, homens que viveram o sobrenatural em suas vidas. Mas por quê? Porque eles mergulharam, mergulharam sem medo, sem reservas. Você quer mais de Deus? Quer mergulhar mais fundo em Deus? Então é simples, é simples, mas não é fácil. É simples, porque basta querer, basta buscar, basta mergulhar de ponta no estudo bíblico, na adoração ao Santíssimo, se livrar dos seus pecados em uma profunda confissão, fazer uma novena, dedicar o seu tempo em buscar o Senhor. Assim você vai conseguir mergulhar nas águas profundas. E Deus tem grandes coisas. Pode ter certeza que lá nas profundezas do Senhor, grandes coisas Ele tem guardada, reservada para você. Basta você acessar. Até quando você vai ficar nas margens? Até quando você vai ficar satisfeito com as margens? Não, mergulhe, mergulhe profundamente para que você viva grandes coisas, coisas maravilhosas. Canta comigo mais uma vez, peça para Ele. Leva-me às águas profundas Aviva-me de novo, Senhor Leva-me às águas profundas Fala ao meu coração E revela-me os segredos do teu coração De novo, Senhor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL